Eu acho que ser mulher é a coisa mais linda do mundo. E cada mulher é linda do seu jeito. Quando está acontecendo alguma violência em casa, denuncie. Você não é agressor, você é vítima. Várias mulheres estão sofrendo de estupro. Esse estupro, várias mulheres sofrem esse estupro pela causa da guerra. Estupro pode acontecer, ou pode acontecer, estupro não só na rua ou numa pessoa que você não conhece, mas pode também acontecer estupro com uma pessoa que você conhece. Por exemplo, o seu marido. A violência mais alarmante é a violência moral e emocional. A gente tem um casamento infantil, infelizmente, por causa de tradições. Maiormente, eles acham que o lugar da mulher é para caçar. Eles têm que largar a escola, largar a vida, largar o futuro para se dedicar ao marido. Então, é uma vida muito, muito triste para muitas mulheres. Nós, como mulheres, tomamos um pouco de consciência e comecemos a trabalhar em casa, com nossas famílias, com nossos filhos, com nossos netos em minha casa. Então, é muito importante isso. E também procurar ajuda do Estado, que, de pronto, ele está em condições de fazer um pouco mais de palestra, difundir um pouco mais o respeito dos valores para a mulher. Para acabar com a violência, a gente tem que reconhecer que está existindo violência e a gente debater como combater essa violência. Deveria ser para muitas mulheres ouvirem, para a gente poder ficar no lugar que a gente merece, que é na frente, a gente não pode ficar atrás. Mas, não, eu acho que a gente precisa estar para frente, a gente é muito capaz. Obrigado. O que é isso? Obrigado. Obrigado. Obrigado.